Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora pro vídeo. Pra quem não me conhece, né? Eu sou a Tamara. E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de eu já e eu nunca, que a minha amiga Bia, mãe de três, me convidou pra estar fazendo esse vídeo, né? Junto com ela. Ela vai postar o vídeo dela lá no canal dela também e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link lá do canalzinho dela. Quem não for amigo dela, vai lá, se inscreve, comenta, que veio através do meu canal, né? E é isso, bora pro vídeo. Eu anotei aqui, né? Pra ir lendo as perguntinhas, pra ficar mais fácil. Vamos lá, a primeira. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Já, já fui expulso da sala de aula. Fui meia rebelde, assim, na época da escola. Mais abafo caso. Dois. Eu nunca fiz xixi na cama depois de grande. Na cama, não. Mas já tive umas situações aí. Três. Eu nunca peguei carona com estranho. Já, já peguei carona com estranho. Quatro. Eu nunca quebrei um osso. Não, nunca quebrei um osso. Ai, gente. É eu já e eu nunca, né? Vocês estão entendendo aí, né? Não, mas eu nunca quebrei um osso. Cinco. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Não, gente. Que eu me lembre, não. Nunca criei. Eu tenho uma segunda conta, né? Aqui do YouTube, mas todo mundo que tem canal no YouTube tem uma segunda conta por conta de rodar playlist e de outras coisas. Mas a outra conta também é com o meu nome. Se não tem nem como ser fake, que todo mundo sabe que é a minha conta. Seis. Eu nunca dei pedir por ciúmes. Não, acho que nunca. Nunca dei. Não, eu sou muito tranquila, gente. Sete. Eu nunca tentei cortar o meu próprio cabelo. Já, já fiz várias cagadas no meu cabelo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não mexo muito, não. Mas, antigamente, eu cortava... Nossa, direto eu mesma pegava, cortava o meu cabelo, fazia franja, fazia umas franjas horríveis. Meu Deus. Oito. Eu nunca fugi de casa. Não, nunca fugi de casa. Nunca. Dez. Eu nunca roubei docinhos de uma festa. Ah, quem nunca, né, pessoal? Eu nunca fui em uma festa sem ser convidada. Eu já. Já fui em uma festa sem ser convidada. Aí, tem até uma situação que eu lembro, que sempre vem na minha cabeça, mas eu não vou contar ela aqui. Mas, eu era... Eu tinha, acho que uns 11, 12 anos. E eu fui numa festinha com uma amiga minha. Que a mãe dela, né, pediu pra minha mãe pra me levar e tal. E eu fui com ela. E eu não era convidada e eu... Ai, é uma situação aí meia... Que eu tenho muita vergonha quando eu lembro disso. 12. Eu nunca ri tanto que fiz xixi. Já, foi a segunda pergunta, né. Eu nunca fiz xixi na cama depois de grande. E é aqui, ó. Eu nunca ri tanto que fiz xixi. Já, gente. Foi essa situação. Já ri muito que fiz xixi. 13. Eu nunca levei um tapa no rosto. Nunca. Aqui eu me lembre. Nunca. 14. Eu nunca fui demitida. Nunca. Porque eu nunca trabalhei... Eu nunca trabalhei, assim... De carteira assinada. Nunca trabalhei num lugar, assim, que... A pessoa falasse, não... Eu já trabalhei em alguns lugares, mas... Como freelancer, né. Que, tipo, acabou o período e pronto. Mas eu nunca trabalhei, assim, num lugar que me mandaram embora. 15. Eu nunca sofri bullying na escola. Ai, gente. Não é que eu sofri bullying. Bullying, acho que não. Mas eu tinha uns apelidos na escola. Mas não me incomodava muito, não. Em alguns momentos me incomodou bastante. Olha o Google gritando. Em alguns momentos me incomodou bastante, mas em outros... Tranquilo. 16. Eu nunca comi... Comi comida que caiu no chão. Quem nunca, né, pessoal? Ainda mais quem tem filho. Eu já, claro. 17. Eu nunca fiquei apaixonada por um professor. Nunca. Nunca. Acho que eu tive poucos professores homens. Mas nunca. 18. Eu nunca beijei um famoso. Nunca. 19. Eu nunca entrei em casa pela janela. Nunca. Acho que lá na casa da minha mãe não tinha nem como. Aqui piorou. Ai, gente. Que engraçado, né? 20. Eu nunca passei o número errado para alguém. Já. Já passei, gente. Já. Lembro na época de adolescência. Época que... De faculdade. Já passei muito. Eu nunca tive meu nome no SPC. Tem. Inclusive até hoje. E é uma situação assim... Eu tenho... Né? É... Uma vez o... Eu precisei socorrer o Gustavo. E... A gente levou... Ele estava convulsionando. Eu precisei... Ai, foi uma turbulência assim. Meu cunhado que me socorreu. E a gente já tinha plano de saúde. Mas por causa de um... É... O plano ia fazer o tempo lá da carência no dia 4. E isso aconteceu no dia 3. Então eu tenho uma conta enorme num hospital. Que eu tenho um boletim de ocorrência. Tenho tudo. Mas meu nome está lá. Sujo. E eu não vou pagar essa dívida. Porque até mesmo na delegacia. Eles me orientaram a... A não pagar. Só que eu teria que ter entrado com um processo na justiça. Mas eu não entrei também. E está lá. É... Eu nunca fui assaltada. É... Nunca. Assim, assaltada de chegar e falar. Ah, isso é um assalto. Não. Mas uma vez. Eu indo para a 25. Roubaram. Furtaram. Não sei como que fala. Meu celular da minha bolsa. Eu estava com uma bolsa assim de lado. Eles abriram o botão. O zíper da minha bolsa. Pegaram meu celular. E eu dei graças a Deus que foi assim. Porque eu acho que se tivessem me abordado. Eu ia ficar muito nervosa. E graças a Deus que foi assim. Eu nunca dormi no ônibus e perdi meu ponto. Não. Nunca. Já dormi. Mas perder o ponto, não. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Já, gente. Já passei. Ai, gente. Mãe. Coisa de mãe é uma coisa. Eu já fiquei muito internada com o Gustavo no hospital. E quando ele era bem pequenininho, eu tinha muito medo de deixar ele sozinho. Porque quando ele era pequenininho, eu ia para o hospital das clínicas. E no hospital das clínicas, o pronto-socorro, o lugar que a gente ficava de internação, era no andar, no andar X, mas o lugar que a gente comia e o lugar que a gente tomava banho era no andar de baixo. E algumas vezes eu desci, eu escutava o Gustavo chorando de lá de baixo. E é assim, o hospital lá é enorme. Então, eu ficava com receio de deixar ele sozinho. Até mesmo porque era um bercinho assim do lado do outro. Até as mães olhavam e tal. Mas eu não gostava de deixar ele sozinho. Então, ai, já passei por causa da situação em hospital assim. E já fiquei, já. E é isso, né? Foram essas as perguntinhas. Bia, muito obrigada por ter me desafiado esse vídeo. Eu estou sem ideias de vídeos, né? Então, essa foi uma ótima oportunidade. Um beijo, minha amiga. E eu vou pedir para três pessoas fazerem esse vídeo também. A minha irmã, Priscila Dantas. A Lili Barreto. E a Carol Castelo. Vamos ver as respostas delas também, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima!